Bom dia, vlog! Com voz de sono ainda, estou saindo aqui fora de casa para fazer a minha caminhada barra corridinha. Tô começando a aprender, tô indo bem devagarinho, aí eu coloquei meu relógio que marca passo, marca as coisas pra poder ir e vamos começar o dia assim e eu vou levar vocês pra passar esse dia comigo. Nada de especial, só coisa do dia a dia mesmo, vlogão bem real, vida real. Preciso lavar esse cabelo depois que está assim numa situação e aí eu vou contando pra vocês o resto do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acabadinha com farofa, socorro! Tô começando a aprender agora, né? Assim, com calma, a correr e tal, então tô indo no ritmo bem devagar. Se existem corredores aí que fazem 50 quilômetros, não vem me falar porque eu faço no máximo um correndo e olho lá, porque o resto eu fui caminhando e correndo. Mas enfim, o plano para o dia é, ontem eu trabalhei igual uma condenada, que hoje é terça, né? Ontem é a segunda e nós tivemos um churrasco no fim de semana aqui em casa com família, primos do Valentino, primas, enfim. Tinha acho que mais de 10 pessoas, então foi bem assim. Meu plano era ter gravado pra vocês, porque eu achei que ia ser legal e tal, ver a preparação do churrasco e tudo mais. Só que foi tão corrido, mas tão corrido, mas tão corrido que não deu tempo de gravar nada, não consegui fazer nada do que eu queria fazer, enfim. Mas deu tudo certo no final, a gente se divertiu pra caramba, deu tempo da gente comer antes que começar a chance de eu ver, porque a gente comeu lá fora, assim, tava super gostoso. A gente colocou a mesa lá pra fora, no jardim, enfim, tava super gostoso. Só que na semana que vem a gente tem outro churrasco, mas com amigos dessa vez. Então eu vou tentar gravar pra vocês na próxima semana, né, no próximo fim de semana, a preparação do churrasco. Mas os planos pra hoje é que eu tenho um monte de roupa pra passar, dessa vez acabou acumulando, porque eu quis colocar tudo de molho, e aí o que ficou de molho eu bati tudo junto. E era a maioria camisa, essas coisas, tudo coisa que tem que passar. Então, vai ter que passar. Então tem isso pra passar, olha esse sol, gente, ai, finalmente tem... A gente praticamente não teve, não existiu primavera, não teve tempo gostoso de primavera, com sol gostoso de primavera. Foi super pouco, tem chovido muito, 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 muito. Maio, eu vi um negócio no jornal que foi, acho que o mês mais chuvoso de não sei quantos anos. Então, assim, choveu o triplo, mais que o triplo da média. Então, dias que tem, assim, um solzinho, a gente já tá feliz, porque eu tô com medo de a gente não ter um verão esse ano e voltar diretamente pro outono. Porque essa primavera pareceu mais um outono do que uma primavera. Mas, enfim, é o que tem, tem que abraçar o que vem, né, melhor que tem assim. São dias longos, dias compridos, que são super gostosos de toda forma, porque agora acho que o porto sol tá já mais do que as nove da noite. Então, assim, já tá gostoso, enfim. E aí, eu tenho essa roupa pra passar, tenho que cuidar de algumas coisas no jardim que eu vou tentar mostrar pra vocês. Um vlog, assim, normal, normalzão mesmo. É, só que faz tempo que eu não faço um vlog, assim, super normal, super dia-a-dia. Então, vamos lá, vou tomar meu café agora. Eu preciso tomar um banho, lavar esse cabelo e acho que vou fazer uma hidratação. Eu vou mostrar pra vocês o creme que eu vou usar aqui no Brasil. Então, faz tempo que eu não uso ele, então acho que hoje eu vou pegar esse minutinho aí. Porque ontem eu trabalhei igual uma condenada pra conseguir arrumar essa casa. Porque eu, assim, eu adoro festa, adoro receber todo mundo e tudo mais, mas no dia depois, eu quase me arrependo. Porque é muito serviço, é muita coisa, mas foi super gostoso. E foi muito divertido. Então, bora. Ela mandaria pra colocar a roupa pra lavar e eu esqueci que eu não mostrei nada pra vocês de como é que está aqui. Então, vou dar uma atualização pra vocês. Estamos neste pé. Temos armários, temos já esse aqui, tem uma roupa de molho ali. Não liga, não. Só que ainda não compramos as portas. Então, tá tudo sem porta. Aqui. O piso ficou assim. Ainda tem parede pra arrumar, parede pra arrumar. Aqui a gente ainda vai colocar um outro piso por cima. Acho que o piso vinílico, que é bem fino. Ainda tem que pintar essa porta aqui. E ainda, né, a gente queria fazer um armário pra esse lado aqui. Um armáriozinho pra tampar aqueles tubos ali, que são os tubos da água, né? Da onde vai, porque ela vai pro lado de lá. Tem um tubo que liga com o lado de lá, que eu ainda não mostrei pra vocês porque está sem reformar. E tá assim, uma zona, uma bagunça, não tem nada pra ver lá. E aí, eu coloquei esse banquinho aqui, que aí eu apoio os cestos com roupas, coisas assim. Ali tem uma bagunça também que ainda tem que arrumar. E essa é a nossa... Essa é a nossa máquina de lavar, já antiga, velha. E essa é a nova secadora, o presente dos meus pais. Que eu nunca tinha usado uma, eu estou amando. É assim, perfeita, maravilhosa. Então, ela conecta com... Tá vendo que tem um negocinho aqui do Wi-Fi? Ela conecta, então eu consigo ver do meu telefone, consigo fazer as coisas. E tem todos os ciclos aqui. E ela seca perfeito, gente. Perfeito. Sai quentinho de lá de dentro, sequinho, maravilhoso. E eu estou amando. Agora eu vou colocar mais uma roupa pra lavar. Tira aquela ali que tá de molho, colocar pra lavar. E colocar essa daqui pra secar. E bora. Esse kit aqui que eu vou usar hoje pra lavar meu cabelo. Esse daqui, eu uso ele, não sei, já desde os meus, não sei, 15 anos. Quando eu tinha começado a fazer progressiva no cabelo, enfim, né? Mas vocês sabem que hoje em dia eu não tenho mais progressiva. Só que eu uso ainda. Porque com o cabelo agora que tá assim, eu só faço escova e tudo mais. Não tem nada de química. Saiu já. As luzes que eu tinha feito já saíram e tudo mais. Então, esse daqui acaba, às vezes, sendo muito forte. Então, eu não uso ele. Porque o meu cabelo é muito fino. Então, eu não uso ele com tanta frequência. Mas, é potente. É pra quando, assim, o cabelo tá precisando daquele, sabe? Porque eu acho que ele é de reconstrução. Porque tem queratina, tem várias coisas. Então, ele é bem, bem puxado. Só que, eu comprei esse potão aqui da última vez que eu fui no Brasil. Só que eu não vou conseguir usar tudo. Eu acho que eu usei... Não consegui abrir pra vocês. Mas deve estar, tipo, aqui assim ainda. Tá cheio. E eu comprei desse tamanho. Não sei porquê. É um exagero. Eu tenho medo, depois, de estragar. E eu não consegui usar tudo, né? Porque tá bom que essas coisas eu nem sei se tem validade. Mas... É... Eu tenho medo de estragar. Mas, enfim. Bora. Fazer uma hidratação. Tadinha agora pra falar com vocês. Tô começando a fazer o almoço agora. E eu tô aqui temperando um feijão. Que eu falei pra vocês que vale a gente de comer feijão também. Na verdade, a gente tá tentando acabar com todos os restos. De comida que sobrou de domingo. Porque eu fiz. Porque eles queriam experimentar, né? Mais ou menos um churrasco brasileiro. E aí eu fiz arroz. Creme de milho. Arroz quase ninguém comeu. Comeram mais as outras coisas. Mas no creme de milho. O povo entrou no creme de milho. A italianada adorou meu creme de milho. Olha isso. E aí acabou. Então eu falei assim. Eu vou descondilar um feijão. Porque... Se não um arroz, né? Não dá pra comer com o quê? Eu tenho que acabar com esse arroz. Até porque eu falei. Na semana que vem vai ter outro churrasco. Que eu vou ter que fazer mais. Porque esses amigos também tinham pedido pra experimentar. Né? Como que era o nosso churrasco. E tudo mais. E aí até o Valentino comprou picanha. Enfim. Pra mostrar pra eles. Como é que é o nosso churrasco. Só que assim. Eu não fiz nada de muito demais. Não que o creme de milho seja comida de churrasco. Mas eu gosto. Então eu fiz o arroz. Creme de milho. Eu resolvi não fazer vinagrete. Porque eu gosto de vinagrete. Mas não é assim. O meu negócio preferido. Mandioca é difícil de achar aqui. Então pelo menos assim. O churrasco que a gente comia era mais assim. A carne e tal. Arroz. Uma salada. Com creme de milho. Alguma coisa assim. E mandioca. Vinagrete. Todas as coisas assim. Mas como essas coisas são mais difíceis de achar aqui. Resolvi fazer só o creme de milho. Uma salada. E aí tem as... A gente comprou coisas pra fazer também. É... Meio que aperitivo. Né? Colocar na mesa antes. Tem batata. Tem várias outras coisas que é de costume. Dos italianos comer também. E agora vou fazer esse almoço aqui. Mais tarde eu falo com vocês. Estou no jardim. No meu look jardineira. E vou fazer uma coisa agora que... Assim... Em inglês. Eu não sei como é que chama em português. Em inglês chamam de dead head. Que é cortar a cabeça das rosas. Porque... Quando ela... As pétalas... As pétalas... É assim que falam. Caem. É... A parte que fica, né? Da cabeça. Ela tem... Ela produz... Se eu entendo direito. É... As sementes. E... A planta gasta muita energia pra produzir as sementes. Então a gente não precisa da sementes. A gente quer mais flores. Então a gente tem que cortar aquela parte. Pra... Pra que a rosa produza mais... É... Como é que fala? Mais flores, né? Então... Vou fazer isso agora. E... Dar a comidinha das plantas também. Lembra que eu falei... Que eu dou uma vez por semana... A comidinha... Aquela... O fertilizante, né? Líquido. Também. E eu vou dar pra elas agora. Tá sendo difícil. Porque tá chovendo muito. Então, assim... O terreno já tá, assim... Ressopado. E aí acaba que... Eu não dei. Eu acho que semana passada eu não dei nenhuma vez. Porque choveu a semana inteira praticamente, né? Assim... Choveu todos os dias. E aí o terreno tava muito molhado. Aí deu uns... Dois dias de folga agora. Então vou... Dar já. E vocês acreditam que a gente nem acendeu a irrigação ainda? Ano passado a irrigação já tava acesa. Acho que tipo... Final de março. Início de abril. E até agora a gente já tá em junho. E nada ainda, sabe? Então... A gente já tá praticamente em junho. E nada de acender ainda a irrigação. Mas eu vou fazer isso agora. E nessa parte aqui... Dá pra ver perfeito. Essa parte aqui... É a que vai produzir... As... As sementinhas. Tá vendo? Nessa parte aqui. Que parece... Realmente uma cabecinha. Assim. E aí... Tem que tirar... Ela, tá vendo? Tem que tirar toda essa parte aqui. Pra ela poder... Ter energia pra produzir mais flores. Pronto, gente. Já plantamos as coisas que tinha pra plantar. O Valentino chegou e a gente precisou... É... Plantar as coisas que já tava desde... Domingo de manhã que a gente foi no Garden. De novo. Que tava esperando pra plantar. E ontem não deu tempo. Então a gente já plantou essas coisas. E... Eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque eu já sou assim... Acabada. Descansada. É... A de tarde eu não mostrei muito pra vocês. Mas eu organizei a cozinha. Arrumei as coisas e... Passei roupa. A tarde inteira. Praticamente. E acho que amanhã eu ainda vou ter que passar mais. Porque as coisas que... É... Não vão. Né? Na máquina de secar. Já tem pernilongo. Gente. Ai que raiva. Nem tá quente ainda. Igual eu falei pra vocês. Nem chegou o verão de verdade. Mas os pernilongos já chegaram. Tão aqui. É... É... E... Eu tô assim... Calada. Só que eu acho que o que não secou. Que eu tive que colocar no secador. Não na secadora. Mas no estendedor de roupa. Vai ficar pra passar aí. Eu vou ter que passar amanhã. Então... Vou ter que continuar passando. Do mesmo jeito. Mas assim. Já tá ótimo. Que... Olha. O dia inteiro de sol. Que... De sol. Ficou nublado um pouquinho. Mas depois voltou o sol. Sem chuva. Já foi uma ótima coisa. Deu pra secar minhas roupas. Então eu falei pra vocês. Tá secando lá fora. Já tá praticamente seco. E... Lá fora. Aqui fora. Né? E era isso. Acho que eu vou... Ai gente. Pernilongo. Ai socorro. Eu tenho a raquete. Mas eu tenho que pegar a lata. Ficou lá dentro. É... Então era isso. Acho que eu vou finalizar esse vlog aleatório. Por aqui. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.